Ponte o Ede Kodo e o município Loutem nebe retan sobo com esse corrente mota e a sexta-feira de semana. Udambot ne resulta mota lori motorizada ida, inclui comunidade animal balon. Relaciona com Udambot e a sexta-feira, resulta ponte ida nebe ligação díli para o município Loutem retan estragos. Companhia Internacional CBMI nebe ralou ela construção ba estrada município Loutem, ralou ona normalização ba obra ne. Comunidade nebe rela e a área refere ba jornalista RTT Li Hatetem, companhia ralou ona normalização ba ponte refere e a sexta-feira Calan. Dadaun ne, movimentação transporte bela liuba mai, mas be comunidade sida preocupa se ela garante tempo naru, tamba ateru corraidei. Udambot ne, nenek, nenek, maca, foi no dia 20, um Calan, taumakás, nemak, be ponte nemon. Companhia Sina e da be lagane, iha, Internacional, nemak, maia, taum, ateru, calo Calan, Tukusanuluhan, sanemak, sida foi em Ateru. Udambot, managora, mi bel mota mai bota, dan loga da lan lua antena. Nivelme s'ho bota, nene, bai baut keres, estrada fuorinda, fuorinda, fuorinfoinima, sublob bautu. Unto kikirnepanmos, na ferite okosano. Chefe Suku Baduru, no chefe aldeia Malailada Hakutuir, udambot nebe akontese horceik, mota lorimoj comunidade nya sasang hanesang motorizadas, animal, inclui sasang, uma larambalung. O motor está conseguindo. Amém. Quando o Udã não está, não se apaga. Quando o Udã não está, não se apaga. Quando o Udã não está, não se apaga. Depois, o Udã não está. E a outra parte, não se apaga. O Udã não está, não se apaga.